O que é que lida? 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 Capitano, no? Capitano Capitano, cosa fa capitano? Capitano, cosa facciam? Capitano copre! Uno, due, tre, quattro! Então, se nós aprendemos do treino, da vida que fazemos todos os dias, do estudo, da família, da tudo, a usar bem a cabeça, podemos sempre chegar ao altíssimo nível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL